Nossa, dá uma pausa aí, dá uma pausa aí, volta aí rapidinho, um pouquinho, um quadro lá, o quadro do... Cara, tem momento, esse aqui é uma cena específica, mas tem vários momentos nesse filme que eu facilmente teria um... Um screen ou um quadro no meu quarto, velho. Tem, tem, tem. É um momento de, tipo assim, tá tendo um diálogo importante, do nada a cena de, pra você contemplar, e cada cena condiz com o sentimento do diálogo tenso, pesado, importante, cômico, reflexivo que tá acontecendo. A cena que tá o Gwen, a Gwen com o Miles no prédio lá, a mudança virada, não, até antes, até antes, que é quando tá na visão normal de você olhar um prédio, a vista, os arranha-céis, arranha-céus. É lindo, quando vira, é muito sobre eles estarem falando sobre como a vida muda, ela virou de cabeça pra baixo a vida deles, mas ao mesmo tempo eles têm que guardar pra si, então só eles podem contemplar aquela vista, não todo mundo. Cara, isso é genial, ou quando tá tendo a conversa do pai com o Miles, com o pai dele, sobre, ah, ele tem que deixar ele voar que nem... Que nem aqui, aí você começa a ver, tipo, você olha assim, o panorama geral, são lençóis, tipo, sabe, da obra, assim, flutuando, é o vento, então a contemplação do que ele falou, na exatidão, tipo, ó, deixa ele voar, deixa ele ser livre, e tá mostrando o vento, impactando as coisas ao redor, mas sem mudar a forma. Ele não deixa que ser o que é porque o vento passa, mas o vento tá passando, ele tá sendo livre, cara. É muito foda, velho, é genial, isso aqui, esse aqui é foda, essa cena, o quando acontece e por que acontece, é do caralho, velho. Aqui é logo no comecinho, quando a gente fala da Gwen, que ela contou na história do Peter Park, tá ligado? Me lembrou até que ela, sendo lá que ela fala que, tipo, Peter Park e Gwen Stacy sempre tem um final triste, aí o Miles, é, mas a gente poderia tentar, né? Já estamos aqui, né? Além disso também, e além disso é uma referência ao Gwen, a Gwen do Andrew Garfield também. É. Tipo, todo o Homem-Aranha e Gwen se apaixonam, só que nesse caso eles não se apaixonam aqui, acho que serve de rima, referência pra isso aqui, mas principalmente ao Homem-Aranha do Andrew Garfield. Porque eles se apaixonam e acaba que tem um fim trágico. Aí o galanteador do Miles só tem, mas pra tudo dar pra ver, né? É, lembro. Pra tudo ter mesmo. Já estamos aqui, né? É, muito bom. Pô, é muito bom nessa cena, eu rio, vai rico dó, que ele vai chegando na mão pensando, pô, agora é meia hora, né? Ela já mete um pouco, mas sempre o final é trágico, aliás, cinta que coisa. Ah, e uma coisa, você nota aí o estilo de animação dela, lembra muito o Alex Ross. Não pela, 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 pelo realismo, mas como as cores elas vazam e se mesclam, sabe? Uhum. Tipo, muito da hora, velho, muito da hora isso. E o Neon, tá meio Neon, só que não Neon, aquele Neon que vaza a cor. Como é lá daquela miranha, daquela aranha, é, do mangá. Ah, sim, sim. É cartoon e tal. Não, não é nenhum aquele... Ela parece pro evangelho, nessa vez. Isso, são cores muito vibrantes, muito contrastantes, mas que denotam sentimentos. Uhum. E outra, a Gwen é uma bailarina, não sei se você percebeu. Ela é a luta do começo. Toda a pose dela, toda a pose dela, tudo. Não sei se você percebeu no começo, ela usa uma sapatilha, tá ligado? Uma vibe de chão. Sim, 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 sim. Mas o ponto principal é que você tem, até sem contar, um passado da personagem que não tá mais, ela já tá um pouco mais amargurada, mais rebelde e tal, mas ela teve um passado no balé, por exemplo. Sim. E são detalhes, esse filme todo, são pequenos detalhes que você vê, você fala, caraca, olha isso, meu Deus. São, são. É igual no final, né? Quando ela fala que ela queria achar uma banda, mas nenhuma se encaixava, ela montou a banda dela, com os amigos dela. Aí mostra, caralho, Grey, meu Deus do céu, que eu grito a minha menina, que eu tô todo feliz. É, que final, exatamente, que final, que final, que verdade. É o que eu falei no início, esse filme aí, tipo, a cara dele é o Miles, mas ele não é só o Miles, tá ligado? Cada personagem tem a sua motivação, cada coisa que o Miles vai fazendo, vai afetando o pensamento desse personagem, tá ligado? É muito bem feito, velho. Você tem que escolher. Aquilo ali é essa daqui, ó, que eu tenho. É o sacrifício. Pra mim, isso aqui foi uma parada muito foda, porque isso aqui é uma máquina pra levar os vilões pro mundo deles, pra terra deles em si, tá ligado? O multiverso deles. E essa máquina, quem faz essas teias aí é uma grande aranha branca, muito da hora, tá ligado? Essa animação. Até dá um contexto, até dá um contexto massa, só o plot normal do filme, sem ser as viram a volta em si, é que depois do primeiro filme, tá tendo ali várias deformidades temporais, ou seja, pessoas de outros... Tá acontecendo o que acontece no primeiro filme? Tá acontecendo com os vilões. Só não está acontecendo com os aranhas, porque tem essa sociedade aranha que serve pra centralizar a galera ali e não fazer com que eles fiquem indo pra universos diferentes. Mas os vilões não tem isso, então, sei lá, o Abú, o Tiro do Renascente, vai pro mundo da Gwen. Digamos que um vilão Lego vai pro universo realista. Então tá tendo essas deformidades que acabam destruindo aquele universo, que seria o que ia acontecer no primeiro filme. Quando o rei do crime lá, ele ia tentar, tipo, trazer a esposa dele. Ele ia, basicamente, desaparecer o universo. Só que por conta da explosão, cria-se uma ruptura no multiverso e aí essa sociedade aranha surge com a criação do Miguel O'Hara pra tá ali gerindo e impedindo que o universo os deixem de existir. Que é a grande teia que tá tudo interligado, mas que não podem se misturar, a não ser que você tenha uma pulseirinha e um relógio. E eu achei isso muito foda. Também. Então essa aranha aí, ela escaneou o DNA. Me lembrou outra piada que o Peter chega e fala, tipo, ué, tinha essa pulseirinha pra adulto? Pensei que isso era pra criança. Era pra criança, então. Ué, mas ele já tá aí há pouco tempo e já ganhou o relógio dele? É, meu caraca. Muito da hora. É muito bom. E não vamos explicar essas piadas porque vocês precisam assistir. É muito da hora. E vocês vão rir quando vocês assistirem. É muito bom. E aí essa aranha, ele escaneou o DNA e manda a pessoa ali que volta no universo. Tudo no universo de Júlio. É basicamente isso, cara. Esse dali é quando, logo no começo, quando eles estão tentando capturar o Mancha, né? E é muito bom essa série que a mãe liga pro pai e ele tem que atender. Porque se não atender, ele vai apoiar em casa. Tá rolando um porradeiro sinistro. Vai dormir. É, velho, ele tem que comparecer, velho. Porra, é muito bom esse. Se não, ele dorme no sofá. Cara, esse filme, ele é genial porque... O trailer, pelo menos, ele foi construído de uma maneira muito massa. Esse filme é genial porque a todo momento a gente sabe o que é que faz o Homem-Aranha ser Homem-Aranha. Tanto que nesse universo indiano, né? A gente vê isso acontecer. Aí que é ele, deixa eu ver se vai mostrar mais, né? Não vai mostrar, não. Calma, a gente já fala dessa personagem também, muito foda. Mas nesse do pai aí, a todo momento a gente tá tipo, meu Deus, o pai vai morrer. Ai, meu Deus, alguém vai morrer toda hora pra um senso de urgência que ele falsamente cria pra depois explicar de uma maneira muito sensacional o que é o cânone de... É porque o cânone, tipo, são eventos que vão acontecer realmente. Sim, sim. Então, por exemplo, um cânone na vida que você nasce. É um cânone. É um cânone da sua vida. Você tem que nascer pra existir. Então, são eventos que não devem ser modificados pra que as coisas sejam como elas têm que ser. Então, toda Homem-Aranha tem, por exemplo, um tio Ben que morre. Ou alguém que a gente perde, sabe? É alguém querido que morre. É alguém querido. É a motivação um pouco de virada que acontece com o Tom Holland, que a tia May que morre. Todo mundo tá perguntando, pô, mas o cara do tio Ben, o tio Ben não tinha. Tanto que esse é um dos motivos de todo mundo, pelo menos eu sou um desses defensores, de que agora sim a gente vai começar a ver um bom Homem-Aranha no cinema. Porque eu não gosto desse Tom Holland nos três filmes. Não, mas eu acho que a ideia da Marvel era desde o princípio essa daí, entendeu? Pelo menos eu penso que isso é isso daí. É um bom caminho, eu penso que pode ter sido isso também, mas pode também ter sido, ah, vai dar certo se fizer isso. E eu acho que só levou três filmes pra acontecer por causa do Vingadores em si, tá ligado? Sim, não, sim, sim. Se não tivesse o Vingadores, eu acho que, tipo, no segundo filme já tinha tido essa virada de chave, ele já tava seguindo o Homem-Aranha que tem que ser, tá ligado? Eu acho. Não, com certeza, com certeza. E então, fica a todo momento a gente tem falsas pistas e falsas coisas. Tipo, ai meu Deus, por exemplo, o pai vai morrer. Ai meu Deus, a Gwen vai morrer. Ai meu Deus, o Miles vai morrer. Não que acontecesse, mas a todo momento ele joga pistas, se você ficar aí, tá, vai acontecer agora. E não acontece, pra quanto realmente o que for acontecer, acontecer, e você não tá esperando. Mas é o mesmo assunto, só que você não tá esperando aquilo, e isso é muito da hora. Continua, isso. Essa daqui é massa, essa daqui é uma aranha que... Como, explica aí, que eu não sei como explica ela direito não. Ela basicamente é um avatar. É um jogo, é um videogame muito bom. Pronto, é um videogame muito bom, sabe? O conceito de avatar, tipo, o avatar. É, isso daí, isso daí. O avatar do Porro Azul. Basicamente, aquela proposta do primeiro filme, é que você está numa máquina, e você vai ser transportado pra um corpo. Nesse caso, ela tá jogando um videogame e realidade virtual na casa dela, só que a realidade virtual, muito tecnológica, é muito foda. É, que ela pode até trocar o cabelo dela quando ela quer também. Exatamente. Literalmente, eles viram que é um conceito dela ser um avatar. Ela é um avatar. Sim, sim. E ela é um avatar mesmo, tipo, usam ela como um avatar. Desculpa, e eu acho que ela vai ser uma paixão do Miles. É, porque dá uma mexidinha no coração dela, entendeu? E logo quando ela aparece... Isso, e nele também. E nele também. Acho que é o primeiro outro aranha preto que ele conhece. Não, ele já tinha conhecido o punk. Mulher, né? Não, o que eu diga é... Ah, não. Mulher eu entendo. Não, porra, cão, cara. É, verdade. O punk, é verdade, é verdade. Tem um punk antes. Ele conheceu o punk. Aqui, ó, peraí. Salvar o mundo. Aqui é que eu falei que ele tem meio essa veia, tipo, vampirista, tá ligado? Ele tem que injetar o veneninho de aranha pra ele não espirocar nas ideias. E até o máximo lá que ele injeta. Ah, é que quando ele tá extremamente puta, ele vira, tipo, um Morbius legal, entendeu? Morbius, bom. Inclusive, Morbius, a gente vai pro universo do Morbius. Não, do Venom, desculpa. Do Venom, do Venom, tô ligado. Do Venom, tô ligado. Que é o mesmo do Morbius, porque é o mesmo do Morbius, é o mesmo universo. E até vai ter, possivelmente, eles vão se juntar em algum futuro da Sony. Mas isso que é da hora, o multiverso, que ele interliga, o que eu achei fora, que ele interliga tudo. Sabe bem, Felipe? Tá, vai explicar o que seria, eu achei. Aqui é quando o Mancha, ele descobre o real poder dele, que é poder viajar entre os multiversos, tá ligado? Que é quando tem a cena de comédia quando ele vai pro multiverso do Venom. E a mulher, ela age com a maior naturalidade do mundo. Eu acho que a melhor coisa disso daí é que quando ele sai, ele perde as manchas. Aí tá os trabalhadores lá na obra, trabalhando. Aí ele fala, cadê meus buracos? Cadê meus buracos? Tô sem buracos. E galera, pô, você tá descendo aí de constrangido, pô. Vamos parar com esse papo aí. É, pô, para de falar. Porra, é muito bom, velho. Para de falar de buraco aí, pô. É, velho. Que isso, cara? A gente só tá trabalhando aqui, pô. Se for salvador, deve falar, ih, lá ele, meu. Lá ele, lá ele. Que história é essa, velho? Lá ele, aí dentro, macho, aí dentro. Isso é muito bom, né, velho? É, muito pior de obra, tá ligado? Porque eu falo, cadê meus buracos? Cadê meus buracos? Que isso, pô? Aí, ó, ele tá meio que explicando o que você falou dos canônicos. Que é quando acontece aquilo ali, é quando ele vai contar a história. Aqui é o, é... no multiverso aranha indiano, não é? Não, é o universo sol, pô. O universo aranha indiano. Pronto, o motivo dessa cena acontecer, como ela acontece, a forma como é construída. Tipo, não precisa se passar um ano. Não, é tipo, tudo agora. Não, é. Tipo, a urgência do multiverso não é sobre seis meses. Não, é o agora. E esse filme, ele trabalha muito bem o agora. Ele fala... cara, tem vários temas que esse filme toca. Tipo, sobre a questão de não ser só sobre você. Existem outras pessoas que passaram também. É sobre empatia, é sobre você se importar. Sobre as dores alheias, é sobre a maturidade. Outro detalhe já, a Mulher-Aranha lá atrás, como ela já aceitou esse fato que vai acontecer, a cor dela tá normal. A Gwen, como ela sabe que é uma parada triste, como ela tá triste com o que vai acontecer, a cor dela aqui... Isso, ela vai mudando, ela vai mudando. Não é pra dizer que ela é do universo dela. É como se fosse a representação dela, porque o punk, ele tem uma mudança muito foda, que cada coisa que ele vai passando, assim, ele vai tendo... É como se fossem consistências na cor. Que hora fala, ih, tá com defeito? Não. É uma representação visual que ele é contra aquilo tudo. Tipo, ele não é a favor, não. Ele tá só questionando a todo momento. Sim. Não tá sendo contraventor. É muito foda isso. Nossa, é... Cara, de verdade, volta de novo aí, tipo... Essa cidade que tá, a gente tá no Aranha 2042. É o 2042, o universo 2042, que é o do Miguel O'Hara. Cara, são três cidades diferentes. São, hein... Tem o espaço, céu-espaço, tem a parte, né, terra, e tem o submundo. Que o submundo tem uma rima visual com o Brooklyn do Homem-Aranha, do Miles, que a gente conhece. Porque é a cidade que, tipo, lembra do Arkane. Sabe o Arkane, que é o subterrâneo? Cara, de verdade, assim, de verdade, esse filme, como a gente falou na Gwen, como tem no próprio Miles, a cidade é um personagem de cada universo. Cada universo que você entra, a cidade, ela é diferente. Ela reage diferente, ela vive diferente, ela se mostra diferente. Ela tem cores, ela tem luz, ela tem movimento, ela tem consistência. Ela existe, ela só falta falar com você. E você falou um detalhe aí, que como essa cidade aí é do Miguel O'Hara, e como aonde tava a base não é um local onde tem prédios em volta pra ele conseguir usar teia, ele é um Homem-Aranha que ele tem aquela parada meio que pra planar, tá ligado? Porque eu esqueci agora o nome que dá... Ele tem as asinhas. É, ele tem as asinhas, que tem uma hora lá que o Miles pula a janela e ele fala, e é, cadê? Não tem prédio aqui não? Aí não tinha nada em volta. Aí nisso o Miguel O'Hara vai sair planando, tá ligado? Porque ele sabe como é que é o mundo dele. Perfeito. É uma parada que é jogada, mas é tipo assim, é jogada porque ele não tem um contexto de falar, ih, ele agora vai abrir aí. Mas ele não é jogada à toa. Sim, sim, sim. Ele joga pra te surpreender, porque realmente, o Homem-Aranha precisa... Aí é aquele lance, é você trabalhar com a dificuldade. O Homem-Aranha, ele precisa de prédios ou pontos de sustentação pra teia. Quando você não tem, o que te resta é... E aí vem aquele pontado, não faz sentido ter uma asa e voar. Porque até tem, né? Aparece um ou outro aranha que possivelmente você vê que pode voar. Sim, sim. Mas... Deixa eu passar o avião, peraí. Pode falar, pô, não tem problema não. Não pode se pegar de novo. Mas, nesse caso, ele plana, porque tem algumas aranhas também que eles meio que... Não é que voam, mas ela dá uma planada por conta da terra. Tem algumas características, sacou? Só que aqui é jogada de uma maneira que faz total sentido. E é nesse ponto do filme, até um pouco com o Mancha, que começam os elementos de terror. De suspense, de tensão, de você realmente ter medo. Porque, puta que pariu, não precisa ser um vilão feio, com deformidade, nada do tipo. É um vilão que ele realmente apresenta perigo. E o perigo nem sempre é que ele vai te matar. Mas, por exemplo, na história do filme, o Maio separado, com tudo que a gente sabe que pode acontecer, é um medo gigantesco que você que tá assistindo ou com a ideia. Ainda mais que o personagem que ele quer salvar, é um personagem muito bem elaborado. É impossível você não gostar desse personagem, entendeu? Exato. E você vê que o Miguel Hara tem razão pela motivação dele. Ele tem os motivos de pensar daquele jeito, até porque a forma... Velho, o Miguel Hara, ele em pouco tempo você constrói o porquê dele é amargurado. Sim, sim. Não precisa ficar falando muito. Você conta ali e você vê porque ele tem aquele amargor, aquela dor, e que ele é desse jeito. E ele sabe a importância, porque ele já viu na prática o que ele tanto quer impedir. E ao mesmo tempo fica aquela dualidade. Tipo, ao mesmo tempo que ele quer fazer uma parada que o Maio vai ser mal, pra todos os outros aranhas ele tá fazendo a coisa correta, né? Porque todos veem ele como um exemplo de aranha a seguir, né? Exato. Ele é a liderança que, apesar de, tipo, todo mundo entende que nem tudo que ele faz é perfeito. Sim, sim. A galera não compra exatamente, no total, a ideia dele. Mas é ele quem tá pondo as coisas no eixo, até porque ele construiu essa sociedade. Ele não é perfeito, mas ele é efetivo. É, e ele tem sentido, mas é aquela coisa, é um argumento que faz sentido, mas que pode ser melhor aproveitado, melhor usado, sabe? em conjunto. Mas ele, tipo, tá cansado, ele tá tudo num nível que, assim, pô, velho, a saída é essa. Falta umas férias, falta umas férias. Vamos dar certeza. Falta, falta, falta. Aí é que nesse tempo ele vai mostrando os três lugares que você falou, né? Que tem um deles. Eu não posso entender outro amigo. Miguel, não foi isso que a gente conversou. Você sabia? Mas daí é o trem pra ir pro espaço. Você não tem ideia disso. Isso, você vê que é um universo muito tecnológico. Muito, é. Aqui, ó, o que você tinha falado. Todo mundo fica me dizendo como a minha... Aqui é o aniversário do pai dele. Essa família, cara. Isso, nossa, eu queria... Eu poderia ter um, de verdade, assim, se fossem de ter séries e tal. Sabe, é tipo Love, Death and Robots. Dias da comunidade, tá ligado? Pode ser. Cara, seria muito da hora ver aí a vivência de cada um e como cada um é influenciado. É, tipo, mexido pelo Homem-Aranha. Sim, podia ter que ter. Então eu consegui muito ver o filme, porque ele é muito religioso. Não, nem isso. Só histórias da vizinhança, um filme que é muito religioso e tal. Mas ter o Homem-Aranha lá, meio que mexe com a religiosidade dele. Não sei o que, tipo, pô, mas isso não é possível. Porque, na minha fé, mas ao mesmo tempo ele tá tipo, caraca, olha só como faz pela vizinhança. Já tem uns spin-off, tá ligado? Só uns adentro. Uns episódios 15 minutinhos mostrando, tá ligado? Só isso daí. Seria legal. Até que, até se for alguém, artista, sabe que fizer os artistas da internet que fizer? Não precisa nem ser oficial, pô, ia ser muito da hora. Sim, sim. Porque você ter a vizinhança realmente viva. Olha isso aqui, essa cena é bonita, mas quando você vê ela, completa, pô. É, então, sim. Não. Eu vou fazer do meu jeito. Aqui é, pô, isso me quebra muito essa cena aí, porque tá todo mundo na seriedade suprema. Aí o Peter, good vibe. Olha lá, foi eu que ensinei aquilo ali, pô. Caralho, eu sou muito bom ventor. Porra, eu sou ventor pra caralho. Caralho, assim vai ser ventor, velho. Mas isso é isso, velho. Aí o Miles bate 27 pessoas, né, Peter? Ensinei aquilo ali também, tá? Nossa, o pai é bom, tá? O pai é bom. É, uma coisa muito boa, até que você falou, é que nesse filme também deixa muito claro como o próprio Miles, e toda a aventura do primeiro influenciou os personagens. Obviamente, isso poderia até só passar batido, mas eles trazem de uma maneira muito boa, porque o Peter decide ter uma filha. Por causa do meu filho. Que era, aí, isso é muito da hora, porque foi o ponto da separação e da crise dele ser um péssimo Homem-Aranha, porque ele entrou em crise por conta do casamento que acabou, ele não tava tendo controle de nada. O Miles vem, muda, e não pelo Miles em si, mas tudo o que aconteceu. E nesse filme, o Peter verbaliza isso, cara. Eu quis ter um filho pra que eu pudesse cuidar dela tão bem que quando ela crescer, ela fosse que nem você. Cara, isso é de uma importância, é de um impacto tão gigante, sabe? É muito sobre, tipo, como nossas ações impactam na vida das pessoas, até que a gente não saiba. O Miles não fazia ideia disso, ideia nenhuma, assim, sabe? Cara, isso é muito da hora. E faz mais sentido, mas ainda com ele ficando orgulhoso com os atos do Miles aí. Muito bom o que é isso aí, caralho. Exato. No começo era o garoto levado, que eu não quero saber e tal, e agora eles são, tipo, grandes amigos. Grandes amigos. Apesar de não se entender há muito tempo. Uhum. Sim, sim, sim. Todas as unidades detenham o Homem-Aranha. Nossa. Essa daqui ficou muito boa, essa cena aqui. E, tipo, a gente vê no trailer, mas lá funciona pra caramba. Funciona, funciona. É muito engraçado, é muito engraçado. Porque o, 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 como é que é mesmo o nome do Homem-Aranha lá, desse mundo que agora esqueci, Miguel Ohara, fala, pegue aí o Homem-Aranha. Aí, porra, tem o Homem-Aranha aí, tá ligado? É, o Homem-Aranha, ué. Homem-Aranha, conheci. O Homem-Aranha, o São Marios, o São Marios, caramba, o Marios. É, é muito bom. Olá, olá, todo mundo, ué. Ué, cadê? Sim, dá uma pausa rápida. Pau, eu volto? Não, 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 pode ser, pode ser mesmo. Pra mim, tem uma grande dúvida aqui. Aparece o Homem-Aranha T-Rex. Como que ele consegue soltar a teia? Pelo pulsinho dele, você não viu? Mas o dedo dele é muito pequeno, pô. Não tem como não, cara. Ah, ele pode fazer a pressão no pulso que é ativo, entendeu? Como, cara? Não tem como, cara. Ele não tem ozinho, pô. Faz uma pressão assim, mexe só o seu dedo. Você faz a pressão... Ué, mas eu tenho cinco dedos. Ele tem três dedos pequenininhos, a mão toda curvada. Ei. Não, mas aí ele não tem só ele de dinossauro. Tem os outros heróis dinossauros que podem ajudar nisso. Outra coisa que é magnífica, podia só tampar a cara dele, mas os caras botaram roupa toda no dinossauro. Exatamente, ele pode ter tatuagem do Ashi. Ele pode ter tatuagem, esconde tudo do Ashi. Caralho, eu fico pensando só no trabalho. Se ele quiser tirar essa roupa, ele não tira mais, ele não tira. Não, e o cavalo? Aí tu fala, porra, só tem a máscara na cara. Ele é pra esconder a cara do cavalo. Esconder a identidade, porra, é o cavalo, cara. Mano, se tu marcar o cavalo com giz, fodeu, porra. É, cavou, cavou, tá ligado? Então, será que... Ah, não, mas também T-Rex, fodeu. Será que é por isso? Então, vai que no mundo do T-Rex... Entendeu? Aí faz sentido, faz sentido. Não, eu acho que é... Porque lá o T-Rex é um dinossauro, e o dinossauro brigou muito. Logo, você tem que esconder a cicatriz. É, faz sentido. Mas diz aqui que você quer falar... Você vai saber que é você, viu? Vai saber, mas deixa eu só deixar aqui na sua equipe. Pô, isso aqui é muito burro. Não, isso aqui eu achei maravilhoso. Também, também. Duas coisas. Primeiro... Olha ele atrás! É. É, o do Rochar aqui. Do Rochar. É muito da hora. Tem muito, muito... Mas esse é o primeiro ponto, que é o seguinte. As dublagens. Nós temos dubladores oficiais, de fato. Porém, nós também temos dubladores convidados. Por exemplo, aí quem tá nessa cena é o Marcelo Hessel e o Forlani. O Lorde dublou também. O Homem-Aranic. O Lorde dublou, o Azaghal, o Jovem Nerd. Uma galera. Tem lá nos characters, quando você vê, tem lá uma... uma área especial, só pra dublagens de convidados. Pera aí, uma coisa pra você falar. Que esse filme aí, pro Lucidavie Action, é genial, é muito bom, que não tem necessidade deles tirarem a máscara toda hora, tá ligado? Porque o Homem-Aranha é todo conjunto. Não é um cara com uma roupa de uma aranha sem a máscara, tá ligado? Aí você vai assistir agora os novos filmes de heróis tipo da Marvel, toda hora eles tiram o capacete. Não faz sentido nenhum. E tiram o capacete no meio da briga, tá ligado? Aí não, aí... É todo conjunto, pô. O Homem-Aranha é o Homem-Aranha por causa da máscara também, tá ligado? Tem que ter um conjunto em si. Sim, sim, com certeza. É porque aquele lance do tem que existir o anonimato. Sim, é. Tem que existir por quê? Sim. Tanto que isso é um ponto principal pra na HQ, nos quadrinhos, dar início à Guerra Civil. Que é uma parada que você não tem tanto no cinema. Porque, você tá ligado no que rola a Guerra Civil? Não, tô ligado, tô ligado. Não, então, é por conta disso. Só que quando isso não vem pro cinema, o que não veio, eu senti uma dor, assim. O que seria uma argumentação muito forte é sobre a importância de você manter a sua identidade secreta. O Gaveta tem um vídeo sobre isso daí, tá ligado? Porque, tipo, como eles pagam caro por ator, eles querem botar a cara do ator mais possível, hein? Não, tem, é, exatamente. Aí fica criando situações que não tem necessidade alguma dele tirar a máscara, tá ligado? Tipo, o Tom Rola qualquer coisinha que faz ele tropeça e tira a máscara. Aí faz uma cara de dor. Ai, tô sentindo dor. Aí, machuca o dedão de novo, tira a máscara. Mano, eu não quero ver você sem máscara, eu quero ver você com máscara, tá ligado? No seu dia a dia eu tive sem máscara. Eu sei quem é você. Sabe o que eu consigo imaginar? Sabe o que eu consigo imaginar? Se tivesse no Brasil, nesse abrir e fecha de máscara, travar no meio da parada, ele tá lá, batendo, uma porra, para aí voltar a funcionar. Ia ser magnífico, ia ser magnífico, pô. Mas aí, fala o que você vai falar aí pra gente chegar no final. basicamente, todos os Homens-Aranhas que aparecem aqui, a gente viu todos os Homens-Aranhas que a gente já consumiu na cultura pop. Não só nos quadrinhos, porque de fato tem uma centena de milhares, mas tem Homem-Aranha do videogame, Homem-Aranha do filme, das animações da TV que a gente via lá nos clássicos, com referências visuais diretas e indiretas, tipo, passando no fundo, só uma citação, uma imagenzinha. Esse filme, por exemplo, tem muitas rimas visuais com o que acontece no primeiro com o segundo aqui, sabe? Ele faz muita rima, muita rima com os próprios filmes, rima no sentido de é a mesma cena, só que em contexto diferente, sabe? É. Tipo, então a gente tem muita, muita, muita referência direta e indireta, rimas visuais, tem lá, é tipo, eles brincam com conceitos do Homem-Aranha, com as ramificações do próprio Homem-Aranha, e cara, de verdade, é fantástico. Então assim, com tudo isso aqui, não faz nem sentido a gente explicar o que mais acontece no filme, porque a gente só se pegou pelo trailer com pequenos momentos, mas tem uma carambara de coisas que acontecem que é sensacional, muitos plot twists, muitas reviravoltas que a gente realmente, eu não esperava, e eu simplesmente sei que eu já tenho um novo cosplay vir a fazer. Eu já estou orçando como esse novo cosplay vai sair, e cara, só vamos, só vamos. É um chute de desenvolvimento de personagens, tá ligado? Todos que estão ali. Pera, a gente não falou do Mancha, cara. Eu falei, eu falei do Mancha. Ah, fui mal então. Falei, eu falei, eu falei o que motiva ele, como é que ele pega o poder dele, tá ligado? Falei, falei. Perfeito. A única coisa que eu queria trazer é que o Mancha é o ponto do terror no filme. Não é que ele seja o ponto do terror, ele é o ponto de perigo do Miles, tá ligado? Não, eu digo visualmente falando, ele é o ponto do terror. Cara, me lembra muito Junji Ito. Tipo, eu vi a referência de Junji Ito ali. Ele começa como algo cômico, mas aí tem a virada de chave que transforma ele num perigo absurdo e muito aterrorizante, tá ligado? E sabe o que eu gosto? Porque ele não muda o jeito desengonçado, mas a gente para de chamar de desengonçado pra ser aterrorizante. É, aterrorizante. Porque aquele lance, se você olha um filme de terror, se você pega a Samara, se a Samara tivesse sonhos engraçados, a gente ia achar bobo ela andando se contorcendo. Só que, quando o som ou a ausência do som aparece, com a falta de explicação, você tem o terror ali, porque você não tem o que esperar. Antes dessa virada de chave dele. Cara, é muito foda. É, tipo, ele tinha uma voz que eu não posso dizer não era ameaçadora e ele era desengonçado, tá ligado? Igual você falou aí. Mas por ele não ter essa voz ameaçadora e mesmo você não vendo a cara dele, você não sentia nenhum perigo vindo dele, tá ligado? Só pensar lá, beleza, bandidinho qualquer, tá ligado? Tanto que eu achei que ele, tanto que eu achei que só iam usar ele ali. É, eu também. Tipo, tanto que em momentos a gente vê o Miles combatendo crime, assim, que nem uma sexta-feira. Ele vai fazer a parada, aquela lance do bolo, ele vai fazer a parada do Milão e Bait. Aí ele volta, aí ele vai fazer a parada. Como é que o bolo tá escrito no pai dele que eu esqueci agora? Cara, é uma frase gigantesca, cara, não sei o que lá, eu me orgulho. Aí, só que aí, se for da merda, aí vira assim, não sinto orgulho. É, é uma parada assim, tá ligado? Não, estou orgulhoso. É, o negócio é assim, você fica, caraca, coitado, mano. Cara, as piadas são bem pontuais. E uma coisa que mostrou nesse filme, tem ali um aranha específico que mostra no trailer, que é aquele aranha que é chamado no final lá com a Dez e o Miguel Hara, que é o que fica chorando engano na parede. Isso. Ele é basicamente o pior aranha que existe, que eu já vi na minha vida. Eu chamei, não, eu chamei ele de aranha Wagner Moura, porque ele é literalmente igual o Wagner Moura, ele tem que narrar tudo. Aqui estou, nesse bacon, tem luzes aqui em todo lado. Não sei o que lá. Mas você sabe por que isso? Por conta do, ele é o Ben Reilly, que ele é o da pior saga pra mim, que tem a saga do clone. Que é no quadrinho, é o Peter que morre e substitui por um clone, mas daí você descobre que ele não é um clone, que ele é o Peter original. Só que depois você descobre que ele é feito pra entender que é o Peter original, mas ele é um clone. É uma bagunça, é uma das piores histórias do Homem-Aran que eu já li assim na minha vida. E ele tem esse lance de ficar todo pensativo, tipo, que nem ele fala posição perfeita, ele narrando as paradas. Eles só sabem como um cara bobo, mas que ao mesmo tempo tem sua função. é muito, muito da hora esse filme. Galera, vão assistir essa foto, esse filme. Antes de terminar, fala rápido. Live action aí que vai ter do Marius Morali, tá com um bom pressentimento ou não? Desnecessário, desnecessário, não precisava, por meio ele apareceria como Vingador, não teria agora o live action dele, não precisava, mas agora já que vai ter, quero ter, quero ter boas expectativas, quero um público majoritariamente preto fazendo esse bagulho, porque quem teve a consultoria foi o próprio Donald Glover, ele tá removido aí na questão do Marius, a concepção foi por conta do Donald Glover em si. Então, cara, que funcione muito bem no cinema, que funcione muito bem. E você, sua expectativa? Expectativa realista, acho que vai ser uma merda. Expectativa de fã, espero que seja bom, entendeu? Espero que seja bom. Bom. Eu tenho um pouco de medo, eu tenho um pouco de medo, entendeu? Porque, pelo menos, o que tá sendo mostrado do Marius para a gente, é um tipo de história que, quando você bota na animação, ela cresce muito, tá ligado? Entendeu? E quando você traz para o live action, ela vai perder muito do que ela poderia trazer como animação. Aí esse daí é meu maior medo. A não ser que eles sejam usados como esse aqui, porque eles mesclam com o realismo e ficou funcional. Ficou. No sentido das tese, que se eles quiserem meter o louco, que eles metam o louco, sabe? Tipo, eu quero muito isso. Sim, sim. Mas um ponto principal, a partir desse lançamento desse filme, esse sucesso que tá sendo, o filme tá com 97% no IMDB, pô. Era pra dar 100%. 97%. Era pra dar 100%. Quem deu os 3% aí é porque tem muito personagem nele. Ixi, aí, porra, militou assim, não dá nada. Não, cara, tem quem não gosta do, sabe, do filme. Mas vamos lá, é loucura. Mas o que eu quero, pois é, mas o que eu quero é o seguinte, que tenham mais conteúdos do Maio na cultura pop. Ah, sim. Mais boneco, mais fantasia, mais tudo. E não pelo fato de, ah, vamos ficar rico. Não, que fique rico. Isso aí, mas que pessoas que se sentiram representadas possam se sentir representadas também se vestindo como, tendo, sabe? Com esse filme aí, ele voltou ao debate do cosplay, tá ligado? O cosplay tem que ser idêntico ou tem que ser de algum personagem que você admira. E voltou esse debate aí por causa do filme do Miles Morales, o multiverso, exato. Porque a galera acha que, meu Deus do céu, tem que fazer cosplay, tem que ser idêntico. Só pode fazer cosplay do Miles Morales se você for negro. Não, se você gosta do personagem, se você admira ele, o que te impede de fazer o cosplay, tá ligado? E vice-versa pra algum personagem branco, se você admira aquele personagem, o que te impede de fazer ele, tá ligado? Se você vê nele algo que se assemelha, não tá do Team Pessoal, tá ligado? Não, perfeito. A única coisa que não pode ter é filme medíocre. Não, é verdade. Porque esse filme agora que saiu, que está nessa loucura toda, é um filme que, sim, tem uma representatividade muito boa, a Hayley tá maravilhosa, mas o filme é ruim. O filme como filme, estrutura de filme. Mas isso é pra um outro ou pra que não seria, mas isso é outro vídeo. Outro vídeo. Mas é pra quando dou a chance de assistir. Até a próxima. E falou, diga aí nos comentários o que você achou do vídeo. Curta aí e compartilha.